Vem aproveitar o Black Days aqui na ABC. Olha, descontos especiais de até 65% para você aproveitar. Inclusive, olha esse porcelanato. Imperdível, grande formato, em 23x23, só R$ 94,99. E claro, você encontra toda a loja com descontos especiais, o maior estoque do Brasil para você, a pronta entrega, principais marcas de pisos, porcelanatos, metais, louças, tudo aqui na ABC da Construção. Na João Fiuza? 12,59. Plantão nesse domingo esperando por você.